oi você tem um projeto online uma loja virtual ou um blog e quer algumas dicas para melhorar a sua posição nos buscadores e passar mais profissionalismo para os seus clientes os interessados do seu site então com certeza você precisa de um certificado ssl e hoje eu vou te ensinar a como instalar e configurar antes eu tenho duas dicas a primeira na compra de um plano business você ganha um certificado ssl de graça exatamente e a outra dica é eu deixei um link na descrição para você comprar uma hospedagem prêmio com desconto em qualquer prazo aqui está o nosso site que vamos utilizar no certificado ssl veja que esse site está com a conexão insegura e olha só o que aparece ao lado do domínio clicando neste ícone conexão desprotegida você não deve fornecer nenhuma informação confidencial nesse site como senhas e cartões de crédito pois o site não está seguro com isso nem o google coloca o seu site nas pesquisas perfeito agora vamos fazer a compra do ssl e depois instalar tudo no nosso painel no menu acima nós temos a opção de ssl e aqui é onde fazemos o gerenciamento de todos os ssl clique em comprar certificado ssl nós temos o ssl vitalício e abaixo nós temos uma comparação de como seu site está sem ssl e com ssl veja quantas vantagens existem dados sensíveis protegidos impulsione seu seo uma aparência profissional do seu site uma infinidade de vantagens caso você não tenha interesse em utilizar o vitalício abaixo nós temos o vídeo cômodo que é pago todo ano ok vamos utilizar o vitalício que é pago apenas uma vez nós seremos redirecionados ao carrinho de compras para escolher qual vai ser o método de pagamento para isto vamos ficar em pague agora e escolha o método de pagamento no meu caso eu vou escolher o boleto para gerar o boleto insira o seu cpf e depois clique em gerar boleto perfeito meu pagamento concluiu e apareceu essa opção na página inicial do painel e clique em plano agora nós vamos escolher em qual domínio vamos instalar o ssl lembrando que ssl ele é único para cada domínio e não inclui subdomínio assim que decidido clique em plano ok ele foi ativo com sucesso vamos clicar em continue para o painel de controle nós voltamos a essa página aonde vamos clicar em gerenciar no ssl que compramos agora vamos instalar clicando em reinstalar e o nosso painel vai fazer todo o trabalho de instalação é bem rápido ok agora vamos clicar em forçar https que é o protocolo de segurança para conectar ao seu site perfeito com isso estamos preparados para testar o meu site que agora deve estar seguro então vamos voltar ao site ele ainda não está seguro vamos clicar ao lado e veja não está seguro eu vou apertar o botão f5 no teclado e pronto atualizei a página e meu site está seguro vamos ver como ficou ele fica com cadeado verde conexão segura o nome do site e até qual é o tipo de ssl com isso finalizamos a configuração e instalação do certificado ssl e se você gostou do vídeo deixa seu like e apoia o nosso canal se quer receber mais vídeos nesse formato inscreva-se no canal e clique no sininho e se você chegou até aqui muito obrigado e um forte abraço até a próxima